A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao primeiro episódio do Diplomatas de 2024. Eu sou o Ivo Neto e tenho comigo Carlos Gaspar e a Teresa de Sousa. Estamos a gravar às 4 horas da tarde, dia 4 de janeiro. Carlos, Teresa, bem-vindos ao novo ano. Bem-vindos a mais um episódio. Para este primeiro episódio nós temos pensado fazer e arriscar em algumas previsões para 2024. A primeira que eu gostava de apontar é a crise do Médio Oriente, que nos últimos dias fica marcada por acontecimentos que fazem temer aquilo que é um alargamento do conflito a outros países, a outras regiões. Ora, foi precisamente isso que Abdallah Abu Abi, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Líbano, disse numa entrevista à CNN ontem com Christian Amanpour. Vamos ouvir só aqui um trecho dessa entrevista, um bocadinho. Então, a regional guerra é ruim para todos, e se Israel vai continuar com isso, e se Israel vai continuar com isso, como o que aconteceu hoje em Irã, é Israel, é Israel, é Israel, porque em sua mente, há dois países que podem fazer isso, ou seja Estados Unidos ou Israel, e, claro, é Israel nesse caso. Então, se vai continuar com isso, eu estou com medo de que estamos realmente abordando uma guerra regional, que todo mundo na região regretaria de ter. De facto, nós vimos uma intervenção de Israel em Beirute, vimos o que terá sido um atentado no Iraque e outro também no Irão. Tereza, o que é que nós podemos esperar em 2024 no conflito entre Israel e o Hamas, e também em toda esta conjuntura internacional no Médio Oriente? Por um lado, esses dois factos que citaste, que era a eliminação do número 2 do Hamas em Beirute, que era o atentado terrorista numa cidade a sul do Irão, levaram alguns analistas a preocupar-se com a ideia do risco de alastramento do conflito. Podemos somar os constantes ataques dos iutis do Iêmen no Mar Vermelho e nos estreitos do Suez e de Bahrein-Bandat, que por onde passa grande parte da frota comercial que liga à Ásia, à Europa e ao Ocidente. Temos, de facto, um conjunto de factos preocupantes, mas, apesar de tudo, a maioria das analistas também se inclina para o facto de que ainda não há indícios suficientes que haja um risco sério do alastramento do conflito, transformando-se numa guerra generalizada no Médio Oriente, por muitas razões. A primeira é porque os Estados Unidos não querem esse alastramento. A segunda é porque o Irão, apesar de incentivar e alimentar as forças que lhe são próximas, o Hezbollah, o Hamas, no combate a Israel também não parece querer. A reação do líder do Hezbollah, por exemplo, à eliminação do número 2 do Hamas foi muito violenta nas palavras, mas não falou em qualquer resposta. A maioria dos países árabes da região também não quer o alastramento do conflito. Eu diria que nestas circunstâncias, às vezes uma pequena faísca faz incendiar a pradaria, como se costuma dizer, há sempre factos imprevisíveis, mas, apesar de tudo, não creio que haja aqui um risco muito grande de alastramento do conflito. Há, sim, uma grande dificuldade em encontrar um caminho para o conflito que pare a guerra em Gaza, que se está a traduzir, como sabemos, por um custo humano dos palestinianos, começa a ser absolutamente inaceitável. Essa evolução passa, creio eu, fundamentalmente pelo destino a curto ou médio prazo do Primeiro-Ministro israelita Netanyahu, que muita gente, inclusive nos Estados Unidos, gostaria imenso de ver pelas costas, usando uma expressão mais popular, mas acho que as questões deste conflito do Gaza ainda estão demasiadamente fechadas umas das outras as condições para que se possa haver um desiderato a curto prazo que traga alguma pacificação à região. Carlos, Israel nos últimos dias dá a ideia aqui de uma certa dualidade. Nós vimos afirmações de que eles iriam retirar de partes de Gaza, mas, por outro lado, vimos, por exemplo, uma incursão em Beirute, na eliminação, como a Teresa falou, do número 2 do Hamas. O que é que isto representa em termos estratégicos? Qual é que será o objetivo, o próximo objetivo de Israel neste conflito? As duas coisas são coerentes uma com a outra. Há uma nova fase na estratégia de Israel de desmantelamento do aparelho militar do Hamas. Isso implica uma redução da intensidade das operações militares em Gaza. Como disse a Teresa, os custos humanos são insuportáveis. e, ao mesmo tempo, há uma intensificação da campanha de assassinatos coletivos para decapitar o Hamas. O dirigente do Hamas, que foi assassinado em Beirute, é um dos planificadores do 7 de outubro, é um dos principais dirigentes, o número 2 do Hamas, fundador da sua ala militar, e as duas coisas jogam bem uma com a outra. A menos que, bem entendido, o Isbalá respondesse ao assassinato de um dirigente do Hamas com um ataque contra Israel. Aí haveria uma escalada imediata do conflito, aquilo que os Estados Unidos querem a todo o custo, aparentemente, evitar, mas as indicações que nós temos na conjuntura, nestas últimas horas, é de que o Irão, o Irão que é o agente estatal que faz a ligação entre o conjunto destes agentes subordinados não estatais, o Isbalá, o Hamas, os UTIs, as milícias chiítas no Iraque e por aí afora, o Irão não está preparado para ir mais longe no ofensivo, o que significa, de certa maneira, que do ponto de vista de Teherão, esta ofensiva correu mal, como correu mal a invasão da Ucrânia do ponto de vista do Kremlin, e como correu mal o cerco a Taiwan do ponto de vista de Pequim. Se olharmos para trás com estes elementos, nós podemos dizer que a grande ofensiva revisionista que começou há quase dois anos com a invasão da Ucrânia tem corrido mal aos agressores e, nesse sentido, foi prematura, foi prematura do ponto de vista de quem teve a iniciativa destas agressões. prematura do ponto de vista da Rússia, na Ucrânia, do ponto de vista da China em relação a Taiwan e do ponto de vista do Teherão em relação a Gaza. O resultado concreto do massacre é que o aparelho militar do Hamas praticamente deixou de existir e não sei se o Irã está preparado para ficar também sem o Ismail. Ao mesmo tempo, também não há ainda um avanço significativo nas várias conversações que estão em curso no Líbano com franceses e americanos para forçar a retirada do Isbalah que tem que se afastar a 50 quilómetros da fronteira com Israel para terminar este estado de tensão e no Egito para garantir a libertação de os reféns que foram capturados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023. Não há sinais de avanços nas conversações. Há uma nova fase de redução da intensidade dos conflitos em Gaza e há provavelmente o início de uma contagem decrescente para as eleições em Israel. Há manifestações em Israel das famílias dos soldados mortos das famílias dos reféns há decisões do Supremo Tribunal contra o Primeiro-Ministro há uma popularidade crescente do General Gantz e portanto nesse sentido nesses vários sentidos está-se a criar um quadro de relativa normalidade em que é possível pensar em eleições em Israel. Mas pode mudar tudo em 24 horas se o Isbalah fizer uma barragem de misas. Isto tem sido algo que vocês ao longo das várias semanas têm falado que grande parte da solução do problema entre Israel e o Hamas e consequentemente o que está acontecendo na Palestina passa pela decisão do futuro político de Israel e a saída de Netanyahu e como o Carlos estava a dizer parece haver uma certa normalidade e de facto alguns analistas explicam que este conflito até poderá beneficiar o atual responsável israelita Tereza esta normalidade pode ser quebrada até por Israel para próprio benefício de Netanyahu para no fundo quebrar esta normalidade de guerra que acontece sempre que existe um conflito eu creio que para todos os observadores e para os países que têm uma palavra a dizer na situação de Israel nomeadamente dos Estados Unidos com o atual governo de Netanyahu que é bom sempre não esquecer é sustentado por uma aliança com a extrema direita religiosa e nacionalista de Israel que limita sempre impôs as suas condições para legitimar o governo Netanyahu creio que com Netanyahu os próprios israelitas sabem que não irão não caminharão numa direção segura é bom que se entenda que hoje a maior parte do povo israelita apoia a ideia de uma guerra para eliminar o Hamas mas a maior parte dos israelitas a culpa Netanyahu e o seu governo pela tragédia do 7 de outubro e a sua popularidade a popularidade do primeiro-ministro está quase ao nível das águas do mar como se costuma dizer não é? é baixíssima em contrapartida como o Carlos estava a dizer a popularidade do general Ben Gantz é muito elevada e de outros responsáveis políticos mais moderados e mais centristas isto não nos deve levar à ilusão de que há nas atuais elites políticas de Israel forças que estão preparadas para abdicar da eterna guerra de Israel pela sua própria sobrevivência pela sua própria existência ou que facilitarão de uma maneira imediata uma solução de dois estados a ideia de dois estados que é a ideia que o presidente Biden e que a comunidade internacional que as Nações Unidas que a Europa têm todos os dias na boca nas atuais circunstâncias vai ser não nos podemos iludir extremamente difícil de pôr em prática e vamos passar ainda um período muito longo até que haja condições para que isso algum dia venha a acontecer mas uma mudança política em Israel mais cedo do que tarde como dizia como escrevia há dois ou três dias um o analista da Economist Nathanael tem de sair imediatamente evidentemente que não somos nós os observadores externos que impomos as decisões em Israel que é uma democracia funcional e soberana mas esta ideia de que Nathanael tem de sair que é também uma grande aposta do presidente Biden mais tarde ou mais cedo há de criar uma mudança interna em Israel que pode ser importante quero referir que houve reações imediatas das famílias dos reféns e das pessoas de muita gente em Israel porque viu na eliminação de Al-Aurie o número 2 do Hamas mais um contratempo para a libertação dos reféns portanto há aqui vários aspectos de política interna de Israel que não que têm de ser entendidos de uma maneira olhando também internamente para o que se passa em Israel agora há cada vez mais em Israel entre as forças políticas e militares uma ideia que no médio prazo é complicada e que exigirá uma grande atenção dos Estados Unidos que é a ideia cada vez mais interiorizada de que por trás disto está o Irão e nós sabemos que e que o Irão nuclear é algo que o Estado de Israel creio eu não permitirá e que tudo isto tem a médio prazo consequências que podem ser complicadas para a região do Médio Oriente e para naturalmente os Estados Unidos que têm de manter algum equilíbrio na região mudando agora um bocadinho a geografia e para um conflito que está quase a fazer dois anos no leste da Europa nós assistimos na última semana a intensos confrontos houve um dos maiores ataques com drones contra a Ucrânia e até em Kiev com com missas peço desculpa contra a Ucrânia e sim com um ataque combinado russo contra a Ucrânia que atingiu mesmo Kiev e tivemos uma resposta ucraniana em Belgorod e em Donetsk e além disso tivemos o discurso dos dois presidentes o discurso do ano novo Putin não falou diretamente da Ucrânia num discurso muito mais contido do que o do ano passado mas disse e sublinhou que a Rússia está unida e não vai abandonar os seus objetivos por outro lado nós tivemos José Lensky que falou 14 vezes da guerra no seu discurso e que voltou a falar dos apoios externos é precisamente por essa parte que eu quero começar passando aqui um bocadinho do que foi o discurso do presidente ucraniano em que ele reforça a necessidade desse apoio externo Carlos o que é que nós podemos esperar do conflito no leste da Europa olhando para Zelensky existe aqui claramente uma espera do que serão os apoios externos os apoios externos de uma maneira ou de outra existirão para garantir a sobrevivência da Ucrânia se tudo correr bem até ao fim do mês há um acordo entre o Senado e o Presidente dos Estados Unidos para libertar as ajudas militares e financeiras à Ucrânia à Taiwan outras questões se não houver se contra aquilo que é a minha previsão não houver haverá do lado da Alemanha e da União Europeia um reforço para garantir e também de outras partes do Japão da Coreia do Sul um reforço para garantir que a Ucrânia tem aquilo que precisa ter para lutar pela sua independência e para garantir a sua sobrevivência como um Estado independente em todo o caso aquilo que se torna cada vez mais claro aquilo que de certa maneira demonstrou o último ano e que o próximo ano pode voltar a demonstrar é que nós estamos num impasse e um impasse significa que o Presidente Putin não pode ganhar a guerra nesse sentido a alternativa que o Presidente Putin tem neste princípio do ano é ou tirar partido da sua reeleição que parece assegurada em março próximo para abrir o jogo e iniciar uma negociação para pôr fim às hostilidades na Ucrânia ou correr o risco de esperar pelo Presidente Trump sem ter a garantia de que ele ganha há muitas coisas que têm corrido mal ao Presidente Putin e às tantas o Presidente Trump também não é eleito e está seis meses à espera eu sei que toda a gente acha no Ocidente por pura por puro cinismo que o Presidente Putin sustenta dezenas ou centenas de milhares de baixas nas tropas russas sem pestanejar é falso é falso que isso seja assim mas entre março e novembro podem ficar nos campos da morte da Ucrânia mais setenta oitenta noventa mil baixas russas é isso que está nas mãos do Presidente Putin decidir decidir se aproveita a sua reeleição no dia seguinte à sua reeleição ele estará certamente numa posição estável sólida do ponto de vista interno Perigogine e companhia estão para trás não é e o que tem para a frente é ou uma negociação para terminar a guerra ou uma continuação do impasse que é cada vez mais caro e que tem um preço político para Putin pagar Teresa nós estamos aqui mesmo parece que o futuro do campo de batalha no leste da Europa está muito centrado no que será o futuro político em primeiro lugar para já dos Estados Unidos é verdade o que é que a Ucrânia pode fazer até esta decisão que caberá sobretudo aos eleitores norte-americanos normalmente as eleições para presidentes norte-americanos são quase sempre globais têm um impacto no mundo inteiro mas é um impacto relativo estas vão ter um impacto brutal mas nós agora em relação àquilo que o Carlos está a dizer nós temos esta estamos sempre a falar nesta coisa de que o Trump pode ganhar as eleições e que isso seria catastrófico para a democracia americana para as democracias do mundo inteiro e para a ordem internacional estamos sempre assim mas também podemos olhar de outra maneira ou seja Biden tem condições para ganhar as eleições e portanto as coisas vão decorrer certamente de outra maneira e Biden ao contrário de outros atores internacionais ou do próprio Putin não está à espera das eleições norte-americanas de novembro que vai disputar naturalmente para tentar resolver ou encaminhar para uma resolução a questão da Ucrânia os analistas norte-americanos sublinham que houve alguma mudança na estratégia de Biden e que essa mudança se resume fundamentalmente à ideia de que é preciso colocar o mais depressa possível a Ucrânia em vantagem no campo de batalha e para isso precisa dos 60 mil milhões naturalmente que estão retidos pelos republicanos no Congresso para que essa superioridade no campo de batalha lhe permita uma negociação em situação favorável à qual ele acrescentaria como também instrumento negocial poderoso e apoio poderoso à Ucrânia uma aceleração da sua adesão à NATO que vai estar em cima da mesa na cimeira de julho da Aliança Atlântica que ocorre justamente em Washington esta é a estratégia americana a estratégia de encontrar antes das eleições uma saída para este conflito impedindo que ele seja congelado isso depende do republicano isso depende de muita coisa naturalmente a estratégia europeia é apesar de tudo ainda mais indefinida mas há da parte da Alemanha e a Alemanha é fundamental aqui uma viragem clara no sentido de perceber que a Ucrânia tem de sair bem desta guerra e portanto apesar de haver um debate enorme neste momento na Alemanha porque os Schultz ainda não deu o sim aos Tauros que são os mísseis de longo alcance os Estados Unidos já deram os atacantes falta os alemães darem os Tauros para fortalecer as posições ucranianas na Europa curiosamente eu ouvi em direto toda a intervenção do alto representante José Porrel aqui em Lisboa no seminário diplomático e ele disse duas ou três coisas que me pareceram muito adequadas e muito certas em relação ao que a Europa tem de fazer em relação à Ucrânia embora ele não tenha dado a garantia de que a Europa fará terá esse papel a primeira ele disse é preciso que a União Europeia perceba que enquanto existir uma Rússia imperial nacionalista agressiva a Europa tem um risco tem uma ameaça sobre si própria com a Ucrânia ou sem a Ucrânia e portanto tem de olhar para o conflito da Ucrânia nesta perspectiva na perspectiva da sua própria segurança segundo que a União Europeia tem de incluir integrar em todas as suas políticas económicas externas etc o conflito esta ideia de que pode ter de enfrentar um conflito prolongado e tem de estar preparada para ele e preparar as suas opiniões públicas finalmente sublinhou que a unidade que se criou imediatamente em torno da Ucrânia do apoio à Ucrânia podia ter corrido de uma maneira mais eficaz e porventura eu acho que é corajoso eu dizer isso e porventura o desfecho da guerra ser um pouco diferente se a Europa não tivesse passado um ano e meio de hesitação e hesitação embora depois tivesse tomado a decisão certa não pode continuar nessa a decisão certa a Teresa está a falar em que aspectos qual é a decisão certa a entrada na União Europeia a hesitação é muito simples primeiro que armas se vão dar segundo dá-se tanques ou não se dá tanques terceiro dá-se 7-16 ou não se dá 10-16 como ele sublinhou passou muito tempo nesta hesitação que sucessiva não quer dizer que os Estados Unidos não tivessem sempre essa também participado em alguma hesitação e ele diz sempre com o medo da escalada quando essa escalada não ia acontecer nos termos em que a Europa a percebia ele pareceu-me esta posição de Borreal muito lúcida mas ele advertiu que pela primeira vez no Conselho Europeu há divergências assumidas nomeadamente do Primeiro-Ministro Húngaro Vítor Orbán em relação ao apoio à Ucrânia que há um certo cansaço em alguns governos e sobretudo ele alertou para o facto que a Europa não tem muito tempo para se preparar para a tal eventual eleição de Trump em novembro nos Estados Unidos e que tem de perceber imediatamente que tem de continuar a dar o apoio à Ucrânia mesmo sem o apoio norte-americano porque é uma questão vital para o próprio futuro da Europa Antes de passarmos para um dos últimos pontos do programa eu queria só fazer mais uma pergunta aqui ao Carlos sobre esta questão da guerra na Ucrânia Esta semana de aumento de conflito mesmo no campo de batalha Carlos vai continuar nos próximos meses Zé Lensky tinha falado para isso de que a Rússia iria tentar atacar e atingir as infraestruturas ucranianas ou seja isto é um objetivo deliberado da Rússia Provavelmente foi o ano passado certamente mas a intensidade dos bombardimentos é insustentável neste nível A Rússia esteve vários meses a acumular mísseis os ucranianos tiveram vários meses a acumular mísseis antiaéreos mas tudo isso tem um limite portanto aí vai haver uma pausa é evidente que com um personagem como o presidente Putin é preciso sempre esperar o pior em todo o caso em todo o caso há uma contagem decrescente para uma eleição nós achamos que as eleições nas autocracias são irrelevantes não é essa a minha experiência pessoal não é essa a nossa experiência pessoal mesmo no regime marcelista em Portugal elas não são inteiramente irrelevantes e é importante que é importante para Vladimir Putin ter uma vitória clara nas eleições de março e portanto ter à volta das eleições um terreno tão limpo quanto possível e evitar evitar na minha opinião uma escalada antes na guerra antes das antes das eleições de pôr que foi assim que ele planeou a sua campanha eleitoral é um pouco mórbido mas estamos a falar com personagens complicados só uma observação que eu não fiz há pouco houve só em dois dias na véspera de ano novo e no dia de ano novo 500 ataques de mísseis e de drones contra população civil ucraniana e ou porque estavam em férias de Natal ou por qualquer outra razão que eu gostaria de compreender não se viu o secretário-geral da ONU e as instituições das Nações Unidas virem a público dizer que era de facto um crime terrível e que ultrapassava todas as regras que são aceitos pela comunidade internacional sobre as guerras Houve uma declaração de Guterres no dia na véspera de um dos primeiros ataques em que ele condenou os ataques russos contra civis foi no dia 29 quando foi aquele grande ataque de grande escala que atingiu também Kiev houve de facto essa declaração de António Guterres Ficou muito satisfeita Mudando aqui um bocadinho agora o nosso ângulo e porque 2024 vai ser um ano rico em eleições são mais de 80 eleições que abrangem cerca de 4,2 mil milhões de pessoas isto representa 52% da população mundial nós já falámos várias vezes das eleições norte-americanas até já neste programa mas temos também as eleições e temos também as eleições europeias em que em muitos países curiosamente as sondagens têm dado vantagem ou valores muito altos a partidos que são anti-europeístas caros ou Teresa começando quem de vocês quiser pela parte da Europa o que é que podemos esperar de facto neste dia neste ano com estas eleições europeias Eu acho que essas correntes políticas que são nacionalistas e anti-europeístas estão a beneficiar de uma mudança nos eleitorados europeus sobretudo a partir da questão da imigração esse também é um fator crucial nos Estados Unidos onde a pressão da imigração ilegal é 4 ou 5 vezes maior do que na Europa nós estamos a falar de 200 mil entradas ilegais a partir da fronteira do México para os Estados Unidos por mês o pior número europeu são 160 mil imigrantes ilegais durante um ano na fronteira externa da Espanha a Espanha é completamente incompetente no controle das suas fronteiras mas há apesar dos números serem muito mais pequenos dos dois lados no número de imigrantes ilegais que entram na Europa e na comparação entre a população dos Estados Unidos e dos países da União Europeia apesar disso há aqui um fator de imigração que é muito forte e faz com que os partidos da direita nacionalista da direita radical da direita populista estejam a crescer por toda a parte na Itália ganharam as eleições em Espanha ganharam as eleições na Suécia na Finlândia nos Países Baixos na Holanda a AFD os nacionalistas alemães estão a ganhar posições em todas as eleições estaduais e há um novo dinamismo um novo elan para as eleições europeias que vai beneficiar aparentemente é o que dizem as sondagens do fim do ano vai beneficiar sobretudo o partido Identidade e Democracia onde está a Frente Nacional onde está onde está o Gert Wilders onde estão os Salvini onde está também o Partido Português chega esse partido provavelmente vai ser o maior partido na direita populista vai ultrapassar os conservadores e reformadores europeus e vai provavelmente ser o terceiro partido no Parlamento o terceiro partido em vez do Partido Liberal no Parlamento Europeu e a soma dos dois partidos europeus nacionalistas e populistas é maior do que os votos dos socialistas europeus no Parlamento Europeu é o que as sondagens nos dizem neste momento isto significa uma mudança radical da agenda política europeia que se pode fazer ou antes para evitar a ascensão da direita populista ou depois da sua vitória se não se fizerem nada em relação às fronteiras externas da União Europeia e em geral em relação aos problemas da insegurança europeia que incluem também o facto de independentemente da retórica oficial os europeus terem demonstrado na Ucrânia ou em Gaza que não têm capacidade autónoma de resposta às ameaças externas de segurança Teresa era mesmo por aí que eu lhe queria fazer uma pergunta o que é que isto significa para o projeto europeu para aquilo que nós temos como sendo a Europa de hoje em dia A Europa vai ter um ano difícil à sua frente uma das razões o Carlos acaba de descrevê-la com precisão as forças populistas estão em ascensão em quase todos os países da Europa incluindo o nosso isso vai se refletir no Parlamento Europeu como o Carlos explicou mas a sua influência em vários governos europeus pode vir também a refletir-se na Constituição da própria Comissão Europeia e as coisas são bem mais complicadas já se reflete no Conselho Europeu no órgão político máximo da União Europeia onde são decididas todas as questões fundamentais e a Europa digamos está um pouco adormecida as forças chamadas centristas moderadas tradicionais europeias do centro-esquerda e do centro-direita estão um pouco adormecidas e até desunidas neste quadro precisavam de uma mensagem de uma narrativa muito mais positiva muito mais forte em relação à imigração em relação à economia apenas um parêntese para dizer que a economia americana cresce a economia europeia estagna a economia americana a América consegue continuar a liderar na revolução tecnológica a Europa não consegue a Europa continua com uma dependência externa da China Borrell também falou muito sobre isso aqui em Lisboa que é preocupante e tem de encontrar uma estratégia para se defender dessa dependência portanto há aqui uma mensagem nova de futuro que os europeus as forças moderadas europeias o centro político europeu não consegue transmitir está cansado está sem ideias o centro direita cola-se à mensagem da extrema direita não só em relação à imigração mas por exemplo em relação à transição ecológica o centro esquerda tem perdido grande influência em partidos importantes e depois nas eleições europeias e na na nos equilíbrios internos da União Europeia nem o governo do chanceler Schultz nem o governo de Emmanuel do presidente Macron estão neste momento com a capacidade para encontrar uma mensagem de liderança forte sobre o futuro da Europa porque pensam diferente sobre esse futuro porque estão voltados para os seus próprios problemas internos de uma maneira muito fechada sobre eles quer na Alemanha quer na França porque a Europa não soube e vai continuar a não saber lidar com a crise do Médio Oriente não tem uma analista uma académica italiana que eu gosto muito de ler Natali Toshi escrevia um artigo recentemente no Guardian a dizer que tinha estado há pouco tempo no Médio Oriente em Israel e em muitos outros sítios ela dirige o Instituto da Fara Internacional e de Roma e que tinha discutido com a imensa gente que falava dos Estados Unidos obviamente da China da Rússia que nunca ouviu a palavra Europa nestas discussões a Europa está profundamente dividida em relação ao Médio Oriente e à crise de Gaza não consegue entender-se nem nem no mínimo denominador comum como se provou na votação das Nações Unidas e parece que ninguém está verdadeiramente interessado em encontrar uma narrativa que diga alguma coisa também aos europeus aos europeus à juventude europeia aos cidadãos europeus e do aumento dos queijos da casa e a Europa tem três grandes problemas para enfrentar a guerra na Ucrânia não a pode deixar perder a crise do Médio Oriente que tem de continuar a gerir abandonando aquela ideia velha de que é ela que financia tudo dá imenso dinheiro aos palestinianos e depois sem se preocupar que depois o dinheiro vai parar ao Amaz e não ao povo palestiniano dá imenso dinheiro à autoridade palestiniana sem se preocupar com a coopção da autoridade palestiniana na utilização desse dinheiro fica com a consciência tranquila porque dá imenso dinheiro pensa que dando imenso dinheiro pesa alguma coisa no mundo que é cada vez mais determinado pela relação de forças entre países e entre poderes e portanto tem aqui um problema para resolver e tem naturalmente que resolver porque esse problema não desapareceu a sua relação com a China de uma forma mais efetiva que ajuda a contrabalançar um déficit comercial da balança comercial de 400 mil milhões por ano não ser o alto comissário o alto representante dizia que a Europa inventou o de-risking a palavra da da presidente da comissão em relação à China e enquanto debate como fazer o de-risking os chineses já estão a praticar o de-risking por exemplo tornando os investimentos europeus na China muito mais difíceis com a concentração de poder no 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 nas mãos de China um grande endurecimento do partido ministro chinês a Europa enfrentou a pandemia sem ter sem produzir um grama de peracetamol teve de o importar todo e se não o importava nem a febre da pandemia conseguia fazer provocada pela pandemia portanto a Europa tem de encontrar força em si própria para ter uma mensagem que diga alguma coisa às pessoas seja do paracetamol seja das guerras seja do seu papel no mundo que as mobilize e não é capaz de as mobilizar os populistas conseguem fazer isso usando o medo que é de facto um grande sentimento para mobilizar as pessoas quase sempre no mau sentido É verdade e as sondagens particularmente em Portugal por exemplo demonstram um grande apoio por parte das camadas mais jovens a partidos como chega e para terminar eu tenho que fazer uma pergunta ao Carlos para me responder em dois minutos no máximo que nós já passamos os 40 minutos uma das primeiras eleições que nós temos a chegar são as eleições presenciais e legislativas em Taiwan e já falamos várias vezes da China Carlos qual é que a importância que estas eleições podem ter nesta região também ela marcada por uma grande tensão As eleições em Taiwan têm uma novidade é que entre os vários candidatos e há três candidatos presidenciais todos eles com uma representatividade importante a China não tem nenhum amigo e se a China não tem nenhum amigo nas várias correntes políticas em Taiwan a política de unificação pacífica não tem qualquer credibilidade e nós temos que terminar por hoje porque de facto já passamos os 40 minutos queria agradecer-vos e até para a semana um bom fim de semana O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI Instituto Português de Relações Internacionais 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 E para a próxima de Relações Internacionais Obrigado.